Aaaaaah... 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 Hã? Até logo! Solta! Quer saber, eu tô me sentindo ótimo com ela na cabeça É como se tivesse sido feita pra mim, tô certo Naruto, então você se formou Que bom Sakura Oi Sakura, tudo bem? Vai fora Bom dia, Sasuke O mais promissor dos estudantes, Sasuke Uchiha Não é ele? É, é ele mesmo Ele é o único sobrevivente do clã Uchiha Isso é demais Desculpa, te machuquei? O que? Mas o que? Ah, que beijão, hein Perico Você já era Calma aí Todo Gany será agrupado em equipes de três e cada equipe será liderada por um Jonin, um ninja de elite Equipes de três integrantes? Então alguém vai ficar na equipe do Sasuke, quem será? Vou anunciar as equipes Equipe 7 Naruto Uzumaki Sakura Haruno E Sasuke Uchiha Toma muito cuidado pra não cruzar o meu caminho, tracote Ei, o que foi que disse? Tá surdo? Tchau 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 Tchau